Voltei aqui com vocês, aquele não deu muito tempo, mas eu voltei aqui com vocês, vamos continuar, falta pouco tempo aqui, falta só um minuto e segundos, então vamos lá, aqui, isso aí eu já falei, eu vou morrer de tanto rir, mas cadê o chefe? Ele já tá vindo, é que ele tava com vergonha da roupa que escolhi pra ele, pior que a sua, a sua não é, é, a dele tá parecendo a minha mesmo, e aí, ai, ai, calma, você não pode matar ela, tá quase parecendo uma menina, oi gente, ela pintou o cabelo, ou é assim, ah não, é assim, vou falar com ele, Ah, isso, é que é, é tipo, a inteligência aqui perdeu o print, a Eve fala assim, para o Jonas, vem cá, você também é, é, Ela puxa ele, tá bom, ok, tá bom, ok Ah, eu sei lá, precisa de motivos para, para que beijar alguém, se esse alguém for eu, não, Acho que a polícia já foi, você quase me esmagou, ai, eu não, é pra rir, não é pra rir, idiota, onde você vai ver uma coisa? Nossa, olha o que eu achei, nossa, hahaha, procurado, com recompensa 5 milhões, nossa, e acabou, nossa, então, Não espalhe se você tem gostado Aqui eu sou o cansininho E tchau